Por que os personagens bíblicos viviam centenas de anos? A francesa Jeanne Kelmer morreu no dia 4 de agosto de 1997, em sua cidade natal no sudeste da França. Na sua morte, a francesa estava com 122 anos e foi premiada como a mulher mais velha do mundo. Os avanços da ciência nos tratamentos de saúde e em outros campos têm ajudado as pessoas hoje a viver mais. Mesmo assim, poucas chegam aos 100 anos ou ultrapassam essa idade. Talvez seja por esse motivo que a longevidade dos que conseguem isso às vezes vira notícia, como aconteceu no caso da francesa. Mas aí que tá. A Bíblia relata que nos tempos antigos as pessoas viviam muito mais, em alguns casos quase mil anos. Será que isso é verdade? Era possível? As pessoas nos tempos bíblicos realmente viviam tanto tempo assim? Se não, a Bíblia está mentindo? O que a ciência diz sobre os personagens bíblicos que viviam centenas de anos? Os centenários O livro bíblico de Gênesis fala de sete homens que viveram mais de 900 anos. Todos nasceram antes do dilúvio dos dias de Noé. Eles foram Adão, Sete, Enós, Kenan, Jared, Matusalém e Noé. Talvez a maioria das pessoas não tenha ouvido falar desses homens, mas todos estavam entre as primeiras dez gerações da história humana. Matusalém é bem conhecido por ter vivido mais do que todos, um recorde de 969 anos. A Bíblia menciona pelo menos outras 25 pessoas que também viveram mais tempo do que é comum hoje. Algumas delas viveram 300, 400, até mesmo 700 anos ou mais. Mas isso realmente aconteceu? Essas pessoas viveram tanto tempo em algum registro histórico perdido? Ou o que de fato estava acontecendo? A verdade. Muitos dizem que naquela época não havia poluição. A comida era natural e então tudo contribuía para a pessoa viver bem mais. Mas claro, isso seria cientificamente impossível. Na verdade, trata-se de uma questão interpretativa. Assim como todo o resto do livro cristão. Então ninguém viveu até 900 anos. Em várias passagens, o texto sagrado suplinha que a longevidade é um dom de Deus, que ele dá a quem vive de acordo com a sua vontade. A vida longa é ligada com a observância dos mandamentos do Senhor. Por isso, se alguém obedece a Deus, conserva as energias físicas, enquanto quem desobedece é punido antes que alcance a velhice. Então quer dizer que só quem era protegido de Deus vivia muito tempo? Não, essa não é a resposta não. O fato é que ninguém viveu por tanto tempo. Exatamente o contrário. A média da idade aumentou muito nos últimos anos. Na época bíblica era normal as pessoas morrerem com seus 50, 60 anos, com a expectativa de vida muito menor do que a que temos hoje em dia. Mas então, por que o livro dava essa idade para as pessoas? A resposta não é tão simples. Até porque temos várias respostas. Os dias eram contados de forma diferente. Uma das teorias explica que a contagem dos dias era feita de uma forma diferente. Algumas dizem que um mês equivalia a um ano. Nessa lógica, se Matusalém viveu 969 anos, que na verdade eram meses, então ele viveu cerca de 80 anos, o que para a época já era uma baita idade avançada, chegando a viver 30 anos acima da média esperada. Ou seja, Matusalém seria como o Gianni Calmed. Já outros historiadores dizem que um mês equivalia a seis meses da nossa atualidade, o que também explica que os dias eram contados de forma diferente. Mas dessa forma, nos mesmos cálculos, era impossível que Matusalém vivesse por 180 anos. Então tem mais uma teoria. Os aniversários eram comemorados mais de uma vez por ano. Uma outra teoria diz que os aniversários eram comemorados mais de uma vez por ano, o que pode ser por conta da contagem maluca dos dias, como na explicação anterior. Alguns historiadores dizem que eles podiam comemorar um aniversário a cada mudança de estação, o que reduziria significativamente o tempo de vida desses personagens, vivendo na média ou até menos que antigamente. A idade era uma representação figurativa. A Bíblia usa a longevidade para representar a qualidade de vida dos povos de Deus. Então não é que Noé viveu mais de 900 anos, mas é que a qualidade, o proveito e a felicidade da vida dele equivaleram a 900 anos vividos. Vamos simplificar essa história. Sabe aquelas famosas frases tipo Em português, você só vive uma vez. E toda essa busca de viver a vida significa basicamente aproveitá-la. Esse é o mesmo princípio bíblico. Os povos de Deus, segundo o Livro Sagrado, viviam melhor. Viviam tão bem que seus dias eram equivalentes a mais de 900 anos. Enquanto as pessoas pagãs viviam o mesmo tanto de tempo, mas não aproveitavam a vida. Seria como se eles não tivessem conseguido alcançar a velhice. Estavam sempre desperdiçando a própria vida. Os estudiosos bíblicos afirmam também que os personagens centenários viveram, na verdade, uma média de 55 anos, conseguindo chegar na velhice daquele tempo, mas nada além do nosso normal. Então, essas são as teorias mais plausíveis para explicar a idade avançada dos personagens bíblicos. Existem várias outras teorias que falam acerca da idade, mas essas são tidas como as mais verídicas. E aí, gostou dessas informações? Então, ó, se inscreva nesse canal e deixe esse like no vídeo, vai? Não vai doer, não. Um beijo pra você e até a próxima! Tchau!